Em um sábado chuvoso na região metropolitana de BH, uma das câmeras do Clima ao Vivo instaladas no Hotel Ouro Minas registrou o início de uma chuva localizada sobre a região de Venda Nova, que avança para as regiões da Pampulha e do centro da cidade. Enquanto isto, outra forte pancada de chuva se formava na região do Buritis, avançando para as regiões do Olhos d'Água e Barreiro. Estas imagens foram registradas a partir da câmera do Clima ao Vivo, instalada em uma das torres de telecomunicações da Interrede Telecom. As imagens são de meio-dia e 30 às 13h50 deste sábado, 12 de novembro. Neste dia, Belo Horizonte registrou um acumulado de 45 milímetros de chuva, segundo dados da Defesa Civil. Clima ao Vivo. Vídeos, previsões e evolução do tempo. Ao Vivo. Acompanhe-nos em nossas redes sociais.